Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100% Aqui é o BSC, estamos de volta com mais um vídeo Com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi Pra você aí de casa, nesse frio aqui em São Paulo Meu Deus do céu, o negócio tá tenso Pra quem não gosta de tomar banho, virou até uma desculpa, né? Agora eu não vou tomar banho porque tá frio, mas tá tudo certo São Paulo vai expulsar Marco Aurélio Cunha do Conselho do Clube? Será o que há de verdade nessa história? Te conto todos os detalhes nesse vídeo da reunião Que foi até suspensa por Júlio Cazares, né? Todos os detalhes nesse vídeo ficam até o final Vou te contar também sobre o majestoso de ontem Que foi frio, xoxo demais, um jogo feio Que foi de doer, gente, foi de doer, foi complicado, tá? Caleri livre no mercado, explode a torcida E São Paulo se manifesta sobre a possibilidade de contar com o atacante argentino Tão sonhado pelos torcedores do Tricolor do Morumbi Vou te contar também todos os detalhes nesse vídeo Volta ao público nos estádios Tem data definida Júlio Cazares fala sobre o assunto Tudo isso e muito mais a partir de agora Se você se interessou, deixa o like Se inscreva aqui no canal se não for inscrito E ativa a sineca pra receber as notificações de novos vídeos Pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi E nem o vídeo aqui deste canal Sem mais delongas Fica comigo até o final Roda a vida, editor E bora pras notícias Ontem em Taquera vimos um jogo muito ruim, né? Um jogo frio igual a temperatura aqui em São Paulo, né? Tá demais também São Paulo contou com as voltas aí de Miranda e também de Benítez ao time titular, né? Uma esperança pra gente O Miranda inclusive jogou de terno e gravata O Jô não conseguiu jogar Porque o Miranda marcou demais o camisa 77 do Corinthians O Benítez quando estava no seu melhor momento na partida foi sacado Eu não consegui entender Porque o Robranda falou que não foi por conta de poupar, né? Por questão física E sim por conta de opção tática E eu não entendi essa tática Se você quer quebrar tabu Se você quer ter a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Você não pode tirar o seu melhor jogador da partida Embora o Rigoni seja um excelente jogador Mas você podia colocar o Benítez e o Rigoni jogando juntos Ter uma ofensividade muito maior E buscar a vitória E não foi o que a gente viu Infelizmente E aí ficou aquele jogo morno Aquele jogo xoxo Em que o melhor da partida foi eleito O Léo O zagueiro que também jogou demais Anulou o Mosquito Anulou o Rony Jogou muita bola também Inclusive o Daniel Alves atrapalhou o Benítez na partida, né? O Daniel Alves, pelo amor de Deus No meio de campo é um atraso de vida O tabu segue mantido São Paulo não venceu ainda no Campeonato Brasileiro também E está aí em 17º no Campeonato Brasileiro na classificação, né? Domingos o tricolor vai encarar aí o Bragantino Às 6h30, às 6h15 da noite no estádio do Morumbi O Bragantino que por sinal, se não me engano, é líder do campeonato E está com um time muito arrumadinho e muito perigoso Bom, ontem vimos claramente Foi nítido que São Paulo precisa urgentemente de um novo camisa 9 De um novo centro avante, né? Eis que aparece Jonathan Caleri nos Trend Topics do Twitter Por horas e horas entre os assuntos mais comentados ali daquela rede social Isso porque o empréstimo de Caleri com o Sassuna da Espanha se encerrou ontem E eles estão, está livre no mercado aí, podendo assinar contrato com qualquer clube São Paulo quer um centro avante, busca, precisa Esse é o momento ideal A dúvida é, será que o Caleri ainda tem contrato com o Deportivo Maldonado Lá do Uruguai, aquele clube fachada Que detém os direitos econômicos do Caleri? Uns dizem que sim, que ele ainda tem contrato com o Deportivo Maldonado Outros dizem que não, que ele está totalmente livre, leve e solto no mercado da bola Sem vínculo nenhum com o Deportivo Maldonado Procurado por Jorge Nicola, o detentor, o dono daquele time do Deportivo Maldonado Despistou, falou que eu não sou agente do Caleri e não quis falar Então é complicado, né gente? A gente não sabe ao certo Mas muitos dizem que ele está livre também do contrato com o Deportivo Maldonado Caso esteja livre realmente, totalmente livre e tal Do Deportivo Maldonado Essa é a melhor oportunidade pro São Paulo contratar o Caleri Tão sonhado pela torcida São Paulina, né? Um jogador que deu muito certo aqui em 2016 Nos seis meses que ele ficou aqui Virou ídolo pra muitos, né? Pra mim não, mas pra muitos virou Um diretor do São Paulo falou ao Jorge Nicola Que não existe nada nesse momento O que dá a entender que Nesse momento não tem Mas não está totalmente descartado Porque se tivesse descartado ele ia falar Ó, tá descartado, a gente não vai atrás Pronto, acabou Mas não foi o que aconteceu O Caleri não está descartado no São Paulo Pode assinar aí De graça com qualquer clube O São Paulo precisa de um centroavante Porque Luciano não é centroavante Éder não é centroavante Pablo não é centroavante Vitor Bueno, muito menos Então o São Paulo precisa urgentemente De um centroavante Na Europa o Caleri não deu certo Ele sabe disso Então Caleri Vem ser feliz no São Paulo Vem ser feliz onde você já foi feliz Um bom filho é o Casatorna Esse é o momento ideal A vinda do Caleri vai trazer muitos benefícios A torcida São Paulina E ao time também Principalmente que precisa de um cara de qualidade Como é o Caleri A vinda do Caleri vai trazer Mais sócios torcedores Visibilidade maior Ainda mais patrocinadores Vai trazer uma técnica gigantesca Pro ataque São Paulino Então eu iria atrás Tenta a diretoria Tenta pelo menos Ir atrás do Jonathan Caleri Ah, mas foi isso De novo Caleri? Sim, tá livre Então vamos falar O presidente Júlio Casares Quer pelo menos 30% Da capacidade dos estádios Ocupadas pelo público Já em outubro A população adulta Será vacinada Segundo prometeu O governador Do estado de São Paulo João Dória Será vacinada Toda a população adulta Até setembro desse ano Olha só o que disse aí O Júlio Casares sobre isso Abre aspas Receberíamos 30% Da capacidade no máximo Com distanciamento social Máscaras E seguindo o protocolo implantado O mais importante O mais importante É a saúde da população paulista Fecha aspas Disse aí Júlio Casares Mas se todos serão vacinados Toda a população e tal Pra que todo esse protocolo A ser seguido? O que me leva a crer Vendo isso É que vocês mesmo Não acreditam nessa vacina Vocês mesmo Não acreditam Piamente nessa vacina Porque se acreditassem Não estaria tanto aí Protocolo e tal Quando voltar ao público Mas tudo bem Esse assunto vai mais pra frente Enfim Com a volta do público Aos estádios O Júlio Casares acredita Que vai ter um aumento Nos nossos torcedores Disse o seguinte Abre aspas Nosso programa tinha 8 mil Passamos de 30 mil Mas porque a pessoa Vai se associar Se não tem jogo Tem uma demanda Reprimida Aí que vai levar Muita gente Aos jogos Fecha aspas Então ele acredita Que não tem mais Sócio torcedor Muito por conta ainda Do público Não poder ir aos estádios Que é uma verdade Pode ter certeza Mas Júlio Coloque o sócio torcedor No boleto Gente Vamos fazer esse vídeo Chegar no Júlio Casares Por favor Júlio Casares Coloque pelo menos Uma opção Pra pagar no boleto Porque nem todo mundo Tem cartão de crédito Eu por exemplo Não tenho cartão de crédito E não consigo ser sócio torcedor Por conta disso Porque eu não uso O cartão de crédito Que é um veneno Esse cartão de crédito Coloque no sócio torcedor O boleto bancário Faz algum esquema Lá e tal Que dá pra fazer É só querer Então Que se chegar aí Essa ideia aí Que possa ser ouvida Com muito carinho De verdade Hoje aconteceria aí Uma votação Para definir A situação de Marco Aurélio Cunha Hoje diretor De futebol do Havaí Porém Essa decisão aí Essa votação Foi adiada Para que o caso Seja analisado Mais a fundo Vou te dar Vou resumir pra você O que está acontecendo Um conselheiro do São Paulo Pediu a expulsão De Marco Aurélio Cunha Por estar no Havaí Como dirigente Tá Houve uma votação Até no Conselho De Ética Do Clube Que a votação Terminou em 3 a 2 Contra o Marco Aurélio Cunha Agora foi para o Conselho Deliberativo Para definir de vez A situação de Marco Aurélio Cunha Essa votação Foi adiada Seria hoje Mas foi adiada Para a expulsão Eles se baseiam Na letra M Do artigo 10 Do Estatuto do São Paulo Que diz o seguinte Abre aspas Assumir O membro eleito De qualquer poder Do São Paulo Cargo de direção E associação esportiva Que dispute competição Oficial de futebol Profissional Com o São Paulo Penalidade Perda do mandato Caso não tenha pedido Licença prévia Do cargo Fecha aspas O Marco Aurélio Cunha Para quem não sabe Ele é conselheiro Vitalício do clube Então por isso Que eles pedem A expulsão Do Marco Aurélio Cunha O Marco Ele assumiu o Havaí No dia 9 de janeiro Desse ano E pediu a licença Prévia Apenas no dia 18 O que não é prévia É uma licença Ele pediu no dia 18 Também de janeiro Marco Aurélio Cunha Alega que não atrapalhou Em nada o São Paulo E que também A saída dele Para o Havaí Não significa nada Até porque No estatuto diz Que Em caso de time Que dispute Uma competição oficial Com o São Paulo O Havaí Não está disputando A Série A O São Paulo Está disputando A Série A O Havaí não Então por isso Que o Marco Aurélio Cunha Faz essa defesa Para o Marco Aurélio Cunha É tudo uma questão Política O que estão fazendo Com ele E é isso E mais nada Caso o Marco Aurélio Cunha Seja expulso Do conselho Do São Paulo Será uma das maiores Vergonhas da história O conselheiro Que pediu Que eu não vou citar o nome É vexame É papelão Fazer o que está fazendo Porque no estatuto É claro aqui E o Marco Aurélio Cunha Não infringiu Nenhuma regra Do estatuto Então por favor Né gente Menos Tem muita coisa Para se preocupar Ao invés de ficar Se preocupando Com esse negócio O Marco Aurélio Cunha Nunca fez algo Contra o São Paulo Nunca fez Nunca Tem gente lá dentro Lá que fez coisas Muito piores E ainda estão no conselho Mas enfim Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Deixa o like Escreva o canal Se não for inscrito Tchau Forte abraço Até o próximo E eu fico